tô muito triste porque não funcionou o novo formato porque o youtube demora muito para a posição meu filho aí desse título formato aí eu cansei nem a processação aí quer dizer aí exclui o vídeo da chamada então vamos para o antigo formato mesmo para fazer pipoca de leite ninho faz pipoca normal de panela em vez de sal colocar açúcar depois da pipoca ponta colocar o leite ninho mas a testa está explicando tudo direto e tenta bem a testa o que aconteceu no laparosa e até amanhã e tchau